Mais um desafio Toda vez Música de Quizomba Vamo lá Vem me acompanhar E vamos dançar também He he Quizomba Isto nem mais nós Vem me dançar comigo E cantar Pois já vi Esse amor Que eu perdi E acabou Sem querer Nasceu A vontade De ser seu Está tão linda Gostosa Soblim Charmoso Teodoro Ai Teodoro A vontade E ao peito Naquele momento Favó Ai Teodoro Sinto a falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Ela dava por amor Sinto a falta dela Namorar com ela Nunca mais tive Para mim Uma namorada Sim Pois já vi Esse amor Que eu perdi E acabou E acabou Sem querer Renasceu A vontade De ser seu Está tão linda Gostosa Sublime Charmoso Teodoro Ai Teodoro A vontade Ao peito Naquele momento Falou Falou Ai Falou Sinto a falta dela Namorar com ela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto a falta dela Namorar com ela Nunca mais tive E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto a falta dela Sinto a falta dela E dos beijos com fervor Que ela dava por amor Sinto a falta dela Namorar com ela Nunca mais tive Para mim Sinto a falta dela E dos beijos com fervor Sinto a falta dela Obrigado a todos